Ae, aquela vinheta mais famosa que vocês já conhecem E ae, Geliotec, corpo bravo, rote em quem? Pintura, pintura, pintura Bandida, safada Depois que bate a balinha, começa a ficar tarado Bandida, safada Depois que bate a balinha, começa a ficar tarada Ela tá perdida no bailão, doidona Jogando a rava, ela tá perdida no bailão Doidona, jogando a rava, ela tá perdida no bailão Doidona, jogando a rava, ela tá perdida no bailão Doidona jogando a rava Desce, desce, não para Na piroca ela se acaba Desce, desce, não para Na piroca ela se acaba Desce, desce, não para Na piroca ela se acaba Desce, desce, não para Na piroca ela se acaba São várias posições e poucas palavras São várias posições e poucas palavras Aquela vinheta mais famosa que vocês já conhecem E aí, Geliotec, o bravo Bandida, safada Depois que bateu a balinha Começo a ficar tarado Bandida, safada Depois que bateu a balinha Começo a ficar tarada Ela tá perdida no bailão Doidona jogando a rava Ela tá perdida no baileiro, doidona, jogando a raba Desce, desce, não para, na piroca ela se acaba São várias posições e poucas palavras